Oi, gente, boa noite. Não sou a Erinice, sou a Márcia. A Erinice tava tendo um problema pra acessar o perfil aqui do A Esclerosada Não É Avó e eu vim dar esse suporte, né, pra ela, pra que não atrasasse a live, a nossa convidada de hoje, maravilhosa, tem um horário, né, um pouco restrito, então, hoje, dei uma apressada aqui pra poder, a gente não atrasar, vou chamar as duas agora. Vai seguir com a Erinice comandando a live, recebendo a Bruna, a nossa convidada. Deixa eu ver se a Erinice já tá aqui. Mas eu vou dar esse suporte aqui pras meninas, pra que a gente não atrase. E olha, não foi só a Erinice que teve problema hoje com o Instagram, não. Vamos ver que ela não tá aqui. Aqui. Já chamei, vamos ver se ela... Te chamei já, a Erinice. A Bruna tá aqui já também, a Bruna entra com a gente como amigos múltiplos. Olha, a Erinice tá com problema mesmo, tá me dizendo que não aparece o convite pra ela. Pede pra mim, Erinice, pede pra participar. A Bruna já convidei. A Bruna entra com o perfil aqui do Amigos Múltiplos pela Esclerose. Vamos virar a câmera, né, Bruna? Oi, agora deu tudo certo. Não sou a Erinice, Bruna. Eu sou... A Erinice tá diferente hoje. Tá diferente, né? Porque a minha voz também tá diferente. Nossa, Bruna, judiaria, né? Olha só. Não judiaria nada. Isso aqui é resultado de festa, Marcia. Ah, então tá perfeito. Não tem nenhum problema. Se é de festa, maravilha, né? A Erinice tá tendo problema pra entrar também no perfil do Esclerosada Não É Avó. E não tá nem recebendo convite. Aí eu tive que entrar aqui pra gente não atrasar. Tu tem um compromisso também, né? Tem. Então... Depois da live eu vou pro balê. Ninguém sabe, mas por baixo eu já tô com o colã, com a meia calça. Já tá pronta. Tô prontinha. Só falta fazer copo. Vamos rezar pra ela responder aqui. Chamei ela de novo. Entrou. Porque a minha função aqui hoje... Também tá com a câmera virada, Erinice. Vamos ver. A minha função aqui hoje é auxiliar, né? Porque a gente não podia deixar de ter essa live tão importante. Erê, seja bem-vinda. E aí, Erê? Como é que tá? Oi, bonita. E essa voz de... Essa voz de quem... O negócio é o seguinte, Erinice. Eu descobri que depois dos 30 a gente não pode ficar no sereno de madrugada em festa na praia. Bem-vinda. Aí, sábado, fui pra uma festa na beira da praia, no sereno hoje, tô assim, feliz da vida. Mas é por uma boa causa, né? Tava dizendo pra Bruna, é por uma boa causa, ok, beleza, tudo certo, tudo tranquilo. Faz parte a gente, né? Não é? Isso é pra mostrar que quem tem escoerose múltipla tá aí, tá nativa, tá fazendo festa, não é? Não é? Fica roca como todo mundo. Fica roca como todo mundo. Se eu for numa certa idade, tem que levar o casaquinho, não levou. É assim, né? Bom, a Márcia já tava aí explicando, né? Que a gente fez um formato um pouco diferente também, porque eu sou uma aquariana e eu gosto de subverter a ordem das coisas pra desespero. Pra desespero geral da produção. Não é? Entendeu? E aí a Márcia vai dar também uma força nos recadinhos aí do povo, nas mensagens e tal e tal, né? Enfim, porque eu digo assim, gente, eu sou analógica. Com certo upgrade pra digital, mas eu ainda sou uma analógica, né? Tipo assim, respeitem os cabelos em branco, mas tá tudo bem. Pessoa vai. Pessoa segue. Mas então, Márcia, estamos aí comigo, comigo, Erenice, né? Contigo aí nos ajudando, com a Bruna, né? Que também é uma protagonista do Escorosada, não é? Avó e vice-presidenta da AME, né? Nós vamos ter mais ou menos aí 50, 55 minutos pra explorar esta mulher, né? Que é superativa na vida e na EM também, né? Então, assim, vamos lá, Bruna. Conta pra gente quem és tu. Te apresenta. Vamos lá. Essa não é a minha voz normal, gente. Quem já me ouviu sabe que não é. Mas eu sou a Bruna. Eu sou uma mulher. Eu sou mãe. Eu sou uma cuidadora de inúmeras pessoas. Eu sou uma pessoa com diagnóstico de escoros múltiplos. Eu tive o diagnóstico... Eu acho que tá vazando um áudio. Áudio da Márcia. Márcia? Tô tentando desligar. Deu. Desculpa, gente. Imagina. É só porque eu me ouço e falo, eu não consigo. Bom, então eu tenho o diagnóstico de escoros múltipla. Eu tive o diagnóstico com 14 anos. Já fazem 22 anos aí desse diagnóstico. E, enfim. Aprendi a conduzir com a escorose múltipla. Fiz minha carreira profissional com ela. Então, muitas pessoas, eu sei que tem o diagnóstico de escorose, acabam cerrando uma carreira profissional. Eu me tornei adulta com escorose, então eu não sei o que é trabalhar sem escorose, namorar sem escorose, viajar, passear, pranzar. Pra mim, tudo é com escorose. Porque eu era muito menina quando eu tive o diagnóstico. Isso. Nós vamos falar desse teu diagnóstico cedo. Ainda tem um roteiro aqui bonito, né? Ah, tem um roteirinho? Ai, que ótimo. Que lindo, né? E tal. Mas eu vou suberter ele, obviamente. Mas eu, pelo menos, tenho que fazer de conta que eu tô seguindo. Eu vou seguir minimamente, pelo menos, né? E é assim que eu coloquei nos comentários. Se não, a Helene, a pessoa que cuida das nossas redes, me esfacela. E se a gente der muito spoiler, o Cassol nos esfacela todas. Mas, assim, eu não posso dar spoiler nenhum do filme. Porque eu gravei lá há quatro anos atrás. Aliás, olha os meus cabelos hoje e os cabelos da gravação, né? Não é? É verdade. Passamos por uma pandemia, por tudo. E eu não vi ainda a gravação. Então, o meu spoiler é todo o favor. Se é por cabelo, nós duas estamos completamente diferentes. Completamente diferentes. Somos praticamente outra pessoa. Não, pois é. Eu e a Marcia, como a gente acompanhou um pouco do processo, por óbvio. Porque a gente dirige. A gente acompanhou um determinado momento da montagem também, enfim. Mas a gente não sabe. A obra prontinha. A gente vai ver também com todo mundo lá em São Paulo. Todas nós juntas, né? Dia 23. Que é a primeira pré-estreia. A primeira data do pré-lançamento do Esclerosata Não É Avó, né? Enfim, a gente também vai falar mais um pouquinho sobre isso. Que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Quando que vai poder ver e tal. E a Bruna vai nos explicar direitinho sobre os dois eventos. Que tem esse primeiro agora, dia 23, São Paulo. Depois, dia 30, no Rio de Janeiro. Então, assim, vamos começar do início. E aí, a gente vai avançando. Até para a gente poder usar o tempo da melhor maneira. Bom, então, tu já deixou... Aí, tu já começou a falar do teu diagnóstico cedo, né? Bruna, aos 14 anos. Enfim, em plena adolescência. Quais foram os impactos desse diagnóstico? Aí, tu disse, tu já vive mais lá. Um pouquinho lá. E para a tua vida, assim. Como tu disse, a tua vida é muito mais com EM do que sem EM, né? Para as pessoas entendam como que é receber esse diagnóstico na adolescência. Como que é diferente, por exemplo, da Márcia, que está aqui com a gente. Que já teve um diagnóstico adulto. Que é o que, de uma forma geral, acontece com a maioria das pessoas, né? Então, eu era uma menina. Eu tinha 14 anos. E eu acho que, no dia que eu recebi o diagnóstico, eu não tinha muita noção real do que era aquilo. Eu me lembro que o médico escreveu num papel. E entregou para a minha mãe. E a única ideia que eu tive é que, assim, ó. Deve ser uma merda. Porque ele não quis dizer nem o nome. Então, assim, para não dizer o nome, deve ser horrível. Mas, assim, eu tinha pouco sintoma logo no meu diagnóstico. Só tinha um formigamento na mão. Eu fui realmente encarar a esclerose múltipla e as limitações. Então, 16, quando eu perdi, realmente, movimento de braço e de perna. Eu fiquei metraplégica o tempo. Eu perdi visão. E aí que a coisa pegou. Aí que eu entendi que eu podia não voltar. Que eu podia nunca mais comer sozinha. Que eu podia ser dependente. Aí veio uma depressão junto. Aí veio a falta de compreensão da escola. Estava na escola. Então, assim, passar pelo turbilhão de emoções. Que é uma adolescência. Que é o momento em que a gente está se descobrindo gente. A gente está se descobrindo para fora do ambiente familiar. Para fora de ser pai e mãe. E se descobrir com a esclerose. Às vezes eu acho que foi ruim. Às vezes eu acho que foi bom. Porque, assim, ao mesmo tempo que foi muito difícil. Porque eu tive que lidar com algumas... Com a perda de algumas ilusões que a gente tem na vida, né? Muito cedo. Eu acho que foi bom. Porque eu cresci sabendo que eu não tinha controle da minha vida. E a gente... Muitas vezes a gente chega lá aos 20 e poucos, 30 anos. Jurando que tem esse controle. E aí quando a gente se depara com o diagnóstico da esclerose múltipla. O que a gente perde é o controle. É o controle do nosso corpo. É o controle do nosso ritmo. É o controle do que a gente está fazendo. Então, ter o diagnóstico... Depois que a gente já tem um monte de planinho feito. Pelo que eu vejo, e assim, eu tenho muitos amigos com esclerose. É muito difícil porque é deixar aquele plano para trás. E ter que traçar uma nova rota. Eu tracei todas as minhas rotas sabendo que eu tinha esclerose. E lógico que eu tive que redesenhar muitas vezes essa rota. Porque, enfim, aí tem um momento que está super bem. Daqui a pouco já não está mais tão bem assim. Mas eu acho que, apesar de tudo, foi um ganho eu ter o diagnóstico muito jovem. Porque eu aprendi a ser adulta com a esclerose. A minha vida de trabalho sempre foi com a esclerose. Eu não sei o que é um mundo laboral sem a esclerose. Eu não sei o que é namorar alguém sem a esclerose. Eu vejo as pessoas falando da sexualidade esclerose múltipla. Gente, toda a minha vida sexual foi com a esclerose. E agora eu já penso... Hoje em dia eu penso no quê? Na minha velhice com a esclerose. Porque eu quero ficar bem velhinha. Então, assim, as fases da vida vão mudando. A gente vai mudando as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu não tenho o apego do plano de vida. Eu não tenho o apego da ilusão do controle. Que a imensa maioria dos meus amigos que não têm um diagnóstico como esse, tem. As pessoas ajudam. O Jota, que é meu companheiro que fez com a esclerose também, ele sempre disse que ele tinha um plano. Que era assim, se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer x, y, z. E a minha vida vai seguir nesse curso, né? Aquela coisa. Eu vou crescer, vou fazer faculdade, vou me formar, vou casar, vou ter filho. E aí vem uma doença e te tira tudo isso. E te tira o chão. Literalmente, te tira o chão. E aí eu acho que é isso que eu cresci sempre. Eu cresci mais solta. Eu cresci mais... Vamos ver. Vamos ver onde vai. Vamos ver onde vai dar. Enquanto eu tô bem, eu vou fazendo. Quando eu não tô bem, eu vou me apoiar nas pessoas que eu tenho comigo. Eu aprendi a criar uma rede de cuidado pra mim. Eu acho que isso, todo mundo tinha que ter, né? Uma comunidade de cuidado. Não só quem tem esclerose. Porque a gente falha. A gente precisa. A gente precisa de colo. A gente precisa de apoio. E eu acho que isso tudo, a esclerose foi me trazendo muito cedo. E isso foi muito bom. Mas lógico que passar pela adolescência, ter um diagnóstico de uma doença é incurável. É progressiva. Porque a gente vive com medo da progressão. Foi muito difícil, né? Assim como é difícil em qualquer fase, né? Uma outra coisa também que é uma questão que permeia bastante a tua trajetória, né, Bruna? E que tem muito a ver com o filme também, com a proposta e tal, de todas as narrativas. Porque é um filme, acima de tudo, de mulheres, feito por mulheres e tal. Que é a tua relação com o feminismo, né? Então, além da tua bandeira da EM, né? Da esclerose múltipla, tu também te empodera nesse sentido, assim. De trazer a luta das mulheres. Fala um pouco disso. Fala um pouco dessa conjugação, assim. Gente, ó, se tá vazando um áudio aqui, é porque, assim, tá caindo o mundo em Porto Alegre, tá? Não, tá tranquilo. Tá desabando o mundo. Chubarada, trovão. Não tá dando pra ouvir. Aqui foi semana passada que deu o nosso pandemônio aqui, que deu um curatão, enfim. Mas hoje tá tranquilo. Então, Ere, eu acho que, assim, quando a gente luta por uma questão, por um grupo minorizado, como é o grupo de pessoas com doenças crônicas, como é o grupo de pessoas com doenças raras, a gente acaba encontrando outras lutas no caminho. E muitas delas têm uma intersecção muito importante. Então, a interseccionalidade da questão da doença, da questão da deficiência e da questão de gênero foi quase que um caminho natural pra mim. E, pra mim, a questão do feminismo, me descobrir feminista, eu me descobri no mestrado, assim. Na faculdade já tinha algumas discussões, mas, assim, eu fui entender o que era ser feminista e eu fui entender que eu sempre fui, minha avó sempre foi, minha mãe sempre foi, só não sabia o nome, foi no mestrado estudando gênero, né? E foi libertador. Eu acho que, assim, a gente se descobrir num grupo de pessoas que lutam pela mesma coisa que a gente, que no caso do feminismo é igualdade, é igualdade de gênero, é libertador, porque a gente não se vê mais sozinho, batendo no mesmo martelo. Eu acho que, no caso, quando eu criei o blog lá, anos atrás, eu não queria mais estar sozinha nessa luta. Quando a gente se junta no grupo de luta das pessoas com deficiência, é porque, cara, a gente é muito, muito, não é por acaso que é nosso slogan aqui na ANA e a gente somos mais fortes. Porque, realmente, a gente é mais forte, não só pela força da união, do grupo, da coletividade, mas porque daqui a pouco, eu não vou estar tão bem, mas a Marcinha vai estar bem e ela vai segurar a minha mão e vai me dar uma força. E daqui a pouco a gente vai inverter, porque é isso, ninguém está bem no tempo todo. Nenhum de nós está 100% o tempo todo. Mas quando a gente está num grupo de pessoas que vão pelo mesmo propósito, que, para mim, é o feminismo, a gente não fica sozinha. Então, assim, não mexe comigo que eu não ando só. A gente sempre vai estar junto, a gente sempre vai estar lutando. E eu acho que isso é uma das forças do Esclareosado com a minha avó, é mostrar mulheres, o cuidado de mulheres, por mulheres, para mulheres e pelo olhar do feminino. E por esse olhar que vocês tiveram na direção também. e na montagem. Sim, sim. É, não. E essa coisa dos iguais, assim, que daí acaba nos levando para uma outra pauta também, que é a questão dos grupos de convivência. Tu falava da questão do emocional, do psicológico e tal. Mas antes da gente partir para essa outra série, eu quero ver o que a Márcia traz nos comentários, Márcia. Tu já tem alguma coisa para nós aí que o pessoal está falando? Ah, o pessoal está querendo saber quando que vai poder ver, né? Tem gente de olho na gente. É mais ou menos isso aí. Tá. Então, assim, vamos falar, então, dos eventos, até para clarear, assim. Então, nós estamos falando aqui de pré-lançamento. Olha, uma coisa bem importante, Sou Baixa Visão e vou lançar um livro sobre acessibilidade também, né? Vamos falar também que é um dos principais diferenciais do filme, que é uma coisa que a gente traz, que o Cassol traz também, que a Marilene, que é a nossa coordenadora de acessibilidade, também faz muita questão de falar, assim, né? De trazer isso. Então, vamos falar dos eventos da Libro, né? Dia 23, então. Acontece São Paulo, dia 30, no Rio de Janeiro, são dois eventos dentro do Agosto Laranja da AMI, né? Traz, então, um pouquinho para isso. Por quê? Porque, assim, ó, o filme será lançado em 2023. Então, assim, para não frustrar o pessoal ainda. E também, assim, em São Paulo e Rio de Janeiro, também as sessões serão para convidados. É isso, né, Bruna? Isso. Eu acho que, assim, trazer um pouquinho do ponto de vista da AMI, né? Para além da Bruna, que é a personagem do filme, eu estou aqui como AMI, porque, assim, quando a Herê e a Márcia me convidaram lá atrás para ser uma personagem, eu fiquei muito lisonjeada e honrada, porque eu acho que são histórias importantes de serem contadas. E quando, no ano passado, no final do ano passado, início desse ano, elas nos trouxeram, e aí, para a AMI, né, a questão de montar o filme, acabar o filme, finalizar o filme, levar ele para festival, a Amigos Múltiplos nos abraçou, porque Amigos Múltiplos é uma organização que a gente tem um posicionamento, a gente sempre diz a AMI é uma mulher feminista, né? Então, a gente tem toda essa questão e fazia muito sentido contar essas histórias junto a um Agosto Laranja que a gente já estava programando, que é o Agosto Laranja Sem Tabu, viver a esclerose múltipla sem tabu. Então, falar de gênero, falar de cuidado, falar de que não é uma coisa de velho, né? Esquerosa não, a minha avó já traz isso. Tinha muito esse patch com a nossa campanha já, então, a Amigos Múltiplos ela está apoiando financeiramente a construção do filme e também nesses eventos, a gente está promovendo os eventos de pré-lançamento e a gente vai levar, e aí por que a gente não vai lançar para o público e botar em streaming ainda esse ano? Porque a gente quer que Esquerosada não é a avó ganhe prêmios de cinema, gente. Então, assim, é um filme, é um primor, está sendo feito com todo o cuidado, como tudo que a gente faz aqui na AMI, tudo que a produtora do Passol também faz com acessibilidade total para todas as pessoas poderem realmente acessar o filme. Então, assim, a gente quer levar ele para festivais de cinema. Para levar para festival, a gente não pode colocar ele para público assistir ainda. Então, o que a gente vai fazer? O pessoal está finalizando o filme agora, dia 23 a gente vai ter um evento ainda fechado para alguns convidados, tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, eu já vi algumas pessoas ali que eu sei que já foram convidadas para estar. Pessoas que fazem parte da trajetória desses 10 anos de AMI, pessoas que são apoiadores da AMI, que estão sempre junto ali marcando presença e fazendo a AMI acontecer nesses 10 anos, eu acho que é importante a gente fazer isso também. E no Rio de Janeiro também. Então, assim, se a gente pudesse, a gente fazia uma sessão e distribuía para todo mundo agora. Não vai acontecer pelo motivo de que sim, nós vamos ter prêmios, tenho certeza que algum papel de cinema a gente vai ganhar, se for usado não é a avó, mas 2023, aguardem que aí a gente vai distribuir realmente para geral, gratuito, para todo mundo poder ver como tudo que a gente faz aqui na AMI. Isso. É o que a gente chama de a carreira do filme, né? O pessoal do cinema fala da carreira do filme. Então, a gente tem uma estratégia aí, a Filmes de Junho, que é a produção, porque a Sola traçou uma estratégia que começa, então, pela carreira nos festivais. Então, em 2023, estrategicamente, enfim, né? Então, por isso só a partir do ano que vem, mas a gente achava importante. Mas a gente vai botando uns teaserzinhos aqui, uns pedacinhos a colar, porque eu acho que isso que é importante, não acaba nesse pré-lançamento, né? A gente vai servir para todos. Com certeza. E a propósito de spoiler que a gente comentou que a gente não ia falar muito, mas como eu disse, eu sou uma aquareana, então a gente vai subvertendo algumas coisas, assim. E um dos temas que eu acho bem importante a gente trazer e que quando, né? A parceria aqui foi eu e a Bruna, porque já aconteceu uma do Cassol com a Aline, vai acontecer uma nova com a Márcia também, eu entrevistando a Márcia, Márcia me entrevistando, só eu e tal. Então a gente faz esse jogo, assim, de uma entrevista, uma hora eu estou entrevistadora, outra hora eu estou entrevistado, enfim, né? E eu disse, é interessante porque eu e a Bruna, porque eu também participo, eu não tenho esclerose múltipla, o meu olhar é diferenciado, é um olhar de familiar cuidador, e eu disse, eu e a Bruna nós compartilhamos dessas experiências, porque a Bruna, além de ter o diagnóstico, além de ser paciente, ela também é familiar cuidadora do Jota, que é o esposo dela, e dentro dessa nossa experiência também, além de familiar, a gente compartilha a convivência com a MPP, que é a Esclareza Múltima Primária Progressiva, que nas outras lives o assunto já surgiu também, o pessoal pedindo para falar um pouco da primária progressiva, então eu acho que a gente pode trazer alguma coisa também, sem dar muito spoiler, para não brigar com o Cassol, mas eu acho que é uma coisa importante que isso está lá no filme também, né, Bruna? Eu acho que assim, a gente se aproximou muito, né, por conta dessa convivência com o Tigre, enfim, com toda a nossa história conjunta aí, eu acho que hoje em dia eu me conecto muito com familiares também, por ser uma cuidadora, não é fácil a posição de estar cuidando, não é fácil a posição de acompanhar, principalmente quem tem a Esclareza Múltipla Primária, eu sei que algumas pessoas que eu já vi aqui também, eu sei que tem primária que estão acompanhando a gente, porque o que acontece? Na Relitente Recorrente, a gente tem medicamentos de controle da patologia, e ter medicamentos de controle faz com que a gente volte para um estágio vasal muito melhor do que quem tem uma primária que cada perda é uma perda, cada perda costuma ser irreversível, dificilmente a gente consegue inverter uma perda na primária sobre o exercício, então, por exemplo, o Jota, quando a gente gravou lá em 2019, o Jota estava hospitalizado, né, então, é, é muito mais difícil, ele perdeu já o movimento hoje em dia, ele está tetraplégico, 100% dependente, precisa de cuidar de 24 horas, e a gente sabe, vai perdendo não só o movimento, vai perdendo o fala, vai perdendo a capacidade para a alimentação, então, assim, são mudanças nas nossas vidas muito grandes, né, então, assim, no nosso caso, a gente, enfim, até a nossa relação enquanto casal mudou muito, a nossa relação enquanto cuidado e cuidador mudou, foi preciso se adaptar a essas coisas, e quem tem primária progressiva, a gente sempre brinca, ninguém quer ter esclerose múltipla, e quando se tem esclerose múltipla, não se quer ter primária progressiva, então, assim, quando eu conheci o Jota, a gente se conheceu com esclerose, eu já tinha o Blond, enfim, quando a gente se conheceu, ele já estava tendo uma perda significativa, e ele teve diagnóstico de primária, e eu me lembro de eu mudar esse diagnóstico, porque eu não queria, eu sabia, eu sabia qual era o caminho, a gente sabe qual é o caminho da primária, porque ele é, mas complicado, hoje em dia já não, hoje em dia a gente tem remédio, então, assim, você está aí assistindo, teve diagnóstico de primária, relaxa, porque hoje a gente já tem remédio de controle, mas há oito, nove anos atrás não tinha, né, então, é uma relação diferente, porque é uma relação de dependência, mas também é difícil, porque a gente quer cuidar, e aí eu venho de uma matriz de feminismo, de uma matriz de pessoa com deficiência, anticapacitista, e cuidar de alguém 100% dependente, sem tirar a autonomia de decisão dele, é algo muito, difícil, né, a gente muitas vezes se vê com isso. É um exercício cotidiano, né, Bruna? Porque muitas vezes a gente vê numa disputa de poder entre cuidado e cuidador, dos dois lados, e isso é complicado, né, Marcinha está aí cuidadora também da mamãe, que eu sei, e é difícil, é difícil porque muitas vezes a gente fica com um sentimento de culpa, aí a gente fica com sentimentos ambíguos, então, assim, tem dia que dá vontade de sumir, simplesmente, você envolve e ao mesmo tempo quando a gente pensa na falta, né, porque aí entra uma outra questão, né, o Jota, por exemplo, hoje tem cuidado paliativo, e como foi importante a gente assumir esse cuidado paliativo, pra gente viver bem hoje, mas o quanto é difícil às vezes a gente encarar uma questão que é a morte, ninguém quer, ninguém quer encarar, mas, enfim, hoje a gente encara ela como uma questão óbvia da vida, e que faz assim, que não que a gente lamente, mas que, bom, hoje a gente tá bem, vamos viver agora, vamos fazer o que a gente pode agora, né, e, bom, eu sempre... Porque é uma coisa tão cotidiana, né? Exato, e eu brinquei na gravação, eu me lembro de ter chamado Tire de Foda da Puta, que nos deixou na semana da gravação, né, mas é isso, nos deixou, mas nos deixou histórias, nos deixou memórias, e é isso que a gente vai se fazendo, né, construindo memórias. E é uma coisa que, como comentei, a questão dos grupos, sabe, claro que eu, por exemplo, da minha experiência, os grupos de convivência, eles foram fundamentais, né, foi através deles, e através dessa busca por iguais, por alguém, que eu acabei conhecendo vocês e tal, e outros familiares, porque uma coisa é a convivência entre vocês, pacientes, outra coisa é a convivência entre familiares, eu, quando eu busquei os grupos, foi porque eu precisava também me identificar, cadê os meus pares? Porque é uma outra posição, né, e aí vem uma questão que eu comentei lá no início, que a minha carreira profissional se fez com a esclerose, então assim, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, estudando a narrativa de pessoas com doenças e uma das questões e uma das questões que eu estudo que eu amo é a bioidentidade, que é justamente essas identidades que são forjadas a partir de uma diferença biológica, que é a doença, é um diagnóstico, e aí, quando a gente tem um diagnóstico não só como uma coisa ruim, mas como uma identidade, porque, por exemplo, doença é uma coisa que não se quer ter, mas identidade é uma coisa que a gente busca, a gente precisa se identificar com outros iguais a nós, e quando a gente percebe que uma doença que a princípio não é uma coisa boa, realmente não é, mas quando a gente percebe que essa doença nos traz pessoas que a gente se identifica, nos traz para causas, para lutas com quais a gente se identifica, ela se torna na identidade e isso é bom e é aí que a gente encontra sentido, porque a gente precisa dar sentido, é isso? Se a gente parar para pensar, mano, não faz sentido eu ter um diagnóstico de uma doença que vai me tirar morrendo muito, não faz, então como é que eu vou dar sentido para isso? Compartilhando uma experiência, conversando com outras pessoas que daqui a pouco tiveram perdas tão grandes quanto a minha, mas me daram um ritmo de vida, vamos fazer outra coisa, sei lá, inventaram uma coisa nova para elas e deu sentido e talvez eu consiga dar sentido para a minha também e é por isso que compartilhar é tão importante, né? Mas o lugar de falar do cuidador, do familiar, ele tem uma grande questão que é isso, tipo assim, a gente não tem, porque quando tu tem a doença, tu tem, ela está dentro de ti, tu tem o pseudo controle, mas é um controle teu, tu sabe como que tu te enxerga, agora quando é no outro é espelho, né? Sabe? E é um espelho torto, né? Porque eu sei que eu já estive nas duas posições, né? De cuidado e cuidador, e aí quando eu me tornei cuidadora, eu comecei a entender muito mais a minha mãe, no sentido de quando ela diz assim, eu me sinto impotente, e por muito tempo eu senti essa impotência até que eu percebi e aí compartilhando mesmo com outras pessoas e com o Jota, que é o meu cuidado, que eu não tenho que ter poder sobre nada como cuidadora, como cuidadora eu tenho que ser como eu sou a mãe do Francisco, eu tenho que ser o porto seguro, eu tenho que ser a companhia, eu tenho que ser o apoio, eu não vou ser a salvadora de ninguém, mas o cuidador muitas vezes a gente se coloca nessa posição e isso fere a gente, né? E quando a gente troca com outros cuidadores que a gente vai se dar conta de, mãe, eu não vou fazer nada, não vou cuidar. Porque é uma identidade pra quem, no meu caso, pra quem entrou numa realidade que é completamente diversa, né? Então, tu precisa encontrar o teu lugar naquilo, e o quanto que aquilo integra, o quanto que aquilo vai ocupar da tua vida. Porque tu também precisa permitir que isso aconteça mais ou menos. E assim, e o quanto vai entrar na tua vida e o quanto ela vai ser a tua identidade, porque muitas vezes a gente se coloca também na posição do cuidador, quando a gente se coloca na posição do cuidador salvador, a gente não pode ser outra coisa. E a gente não pode ser outra coisa, porque tu tá ali pra salvar aquele outro ser, tu não pode ser. Aí aquela coisa, a Bruna, se a Bruna fosse só a Bruna cuidadora, ela não podia ser a Bruna mulher, ela não podia ser a Bruna mãe, ela não podia ser a Bruna que trabalha, ela não podia ser a Bruna que sai pra balada no sábado e fica sem morro. E isso é um lugar muito interessante. Claro, essa é uma outra live que a gente podia falar só sobre cuidados e cuidadores, né? Enfim, mas que é, também depende de quem é, quem é o teu lugar, porque eu sempre me coloquei como cuidadora e esposa. é diferente do ser cuidadora mãe, né? Por exemplo, é outro lugar. Então, assim, se fosse, se o Luiz fosse meu filho, a relação seria completamente diferente. eu sempre entendi que eu tinha determinadas posturas em relação a ele, em relação à doença e ao tratamento e toda a perspectiva da nossa relação, mas porque o meu lugar era de esposa, né? A doença crônica dele, o diagnóstico dele não me tirou desse lugar, não me fez eu me tornar mãe dele e nem eu queria isso. que é um risco que se corre muito grande, muito grande, porque é muito tênue essa linha, por isso que eu digo assim, é uma disputa de poder a todo momento, estar sendo cuidadora e estar sendo cuidado. Então, assim, é um relacionamento que se refaz a cada dia, não tem jeito, não tem como não ser. Exatamente. Enfim, e Bruna, tu já falou um pouquinho aí dessa questão da AME, eu queria que tu falasse também um pouco assim, tudo isso no cinema. Claro que a gente já tem filmes, existem produções que fizeram a respeito da esclerose múltipla no Brasil, fora dele, tem uns 100 metros, que é um filme longa que está no streaming, está na net, mas eu acho que o primeiro contato que eu tive assim, de narrativa, né? Que é incrível. No Brasil mesmo a gente tem outras narrativas, enfim. Então, a gente está chegando e tal. Ainda que se tenha, né? Todas essas produções, por que que é importante, assim, queria que me falasse um pouco disso, ver tudo isso numa tela de cinema, num curta-metragem, com um olhar, com esse olhar do feminino, né? Enfim, como é que tu vê isso? Eu só vou responder a cor de rosa e carvão sobre os mitos de que se for usada de baladas. Por que o que quiser, a gente está vivo. Eu acho que isso que é importante. Se você curte balada, vai para a balada. Se você curte fazer o crochê, você vai fazer o crochê. Se você curte fazer crochê na balada, vai no karaokê, né? É, né, Marcinha? Estamos nos vivendo um karaokê aí. Mas, enfim, a gente curte a vida. Eu acho que isso que é importante, né? A gente não precisa se apegar a alguma coisa, assim, tipo, ai, tem esclareza que tem que fazer tal coisa. Não, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Eu, por exemplo, já descobri que eu não posso fazer muita balada, porque a voz já não fica mais tão boa, né? Então, mas, enfim... Mas, enfim... Um casaquinho não pode, né? Mas vou igual. Um chalizinho, um casaquinho. Falta o casaquinho. Mas, enfim, respondendo a questão de ver a esclerose no cinema, eu acho que, assim, eu tenho... Aí é um posicionamento pessoal meu, que eu sempre acho que a arte vai nos salvar, né? A arte, ela nos tira de um lugar de sofrimento. A arte, ela tem o poder de nos trazer uma doçura e uma leveza para muitas... para muitas questões que são pesadas e difíceis, né? A arte, o humor, são coisas que a gente usa historicamente para lidar e dar sentido às coisas. Eu acho que isso também, né? O texto, o filme, o livro, eles são objetos de arte que nos ajudam a dar sentido às coisas. Então, assim, ter histórias de vida de mulheres. Mulheres diversas e diferentes. Com histórias de vida diferentes. Contando ali numa tela de cinema, eu acho que tem um poder muito grande de alcance, não só para quem tem escolas múltiplas, se olhar naquela tela de cinema se reconhecer, né? Aí a questão da identidade que a gente estava falando antes. De se reconhecer, de se ver que minha vida vale a pena ser contada, porque eu acho que é isso também. Quando a gente olha uma vida parecida com a nossa, a pergunta é nossa, parecida com a nossa. E a gente pensa assim, poxa, minha vida também vale ser contada. A minha vida também dá um livro, a minha vida também dá um filme, né? Mas, pelo alcance maior ainda que tem, porque a gente para, hoje em dia, está cansado, a gente para ali de um streaming para ver um vídeo, para ver um documentário. Então, assim, daqui a pouco pessoas que não têm nada a ver com escolas múltiplas vão olhar esse filme, porque é um filme bom, é bem escrito, é bem montado, conta histórias verdades, vai olhar para essas histórias de mulheres e vai conhecer um pouquinho do que é essa realidade e vai poder replicar. Então, assim, trazer na arte a questão da escolas múltipla e não dar a escolas múltipla em si, mas da vivência e da experiência de uma doença crônica faz com que essas experiências se repliquem e vão para outros lugares. E daqui a pouco uma frasezinha que uma de nós falou ali naquele filme vai servir para ajudar uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, assim, a arte tem esse potencial, né? O Caçol, a gente sempre reitera, assim, nas nossas conversas, o Caçol trouxe também na live anterior e tal, que a gente fala que não é um filme sobre esclerose múltipla do ponto de vista clínico e tal, até porque isso já tem, existem documentários sobre isso e tal. É bem isso? É um filme de mulheres e de suas experiências, né? Esse é o grande enfoque. E mais uma coisinha que você estava falando aí, agora eu vou falar com a vice-presidenta da AMA, da AMI, tá? Amigos Múltiplos pela Esclerose. Bruna, tu tens uma fala que fala sobre a importância das políticas públicas, sabe? E da força, né? De ver isso reverberar na tela do cinema, assim. Eu queria que tu falasse um pouco de quanto que isso impacta toda uma sociedade, sabe? Na verdade. É, eu acho que, assim, quando a gente conta uma história individual nossa, pelo coletivo, a gente tem um potencial grande. Porque quando eu conto a minha história de acesso à saúde ou a história do Márcio, não é pelo simples fato de contar e alimentar o nosso ego? Eu acho que tem essa questão. Uma questão de, eu quero mudar a realidade das pessoas, eu quero que todas as pessoas tenham o melhor acesso à saúde que possam ter. Que tenham equidade, que tenham acesso à alimentação, que tenham acesso ao conforto, que tenham acesso a poder fazer aquilo que elas querem. Porque também é aquela coisa que as pessoas dizem, ah, mas não é igual a mesma pessoa? Lógico que não é. Porque eu, Bruna, sou de uma classe privilegiada, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um ensino superior completo, eu venho de uma família que os meus pais têm um ensino superior completo. Então, assim, a gente sabe que é completamente diferente de uma pessoa que mora no interior do Brasil, que não tem acesso à saúde, tem uma saúde precária, tem uma alimentação precária, tem um estudo precário. Então, quando a gente pensa nisso, e aí eu acho que isso foi um pouco de, eu criei o blog contando a minha história, lá em 2009, né? Eu criei contando a minha história. Quando eu comecei a compartilhar a minha história, eu comecei a ler as histórias dos outros. Começou a me enxergar muito isso. Eu sempre fico que eu sou, eu conto a minha história porque eu gosto de colecionar a história do outro. E não é porque eu sou fofoqueira, porque eu gosto de mentir. Gostamos de fofoca? Gostamos. Mas, enfim, eu gosto de escutar a experiência do outro porque eu aprendo muito com isso. E escutando as histórias das outras pessoas, eu entendi que, meu, as experiências são muito diversas e a gente precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. A ANE nasceu há 10 anos com o propósito justamente de acolher as pessoas, entender essas necessidades que as pessoas não têm atendidas hoje e batalhar para que elas sejam atendidas. Então, hoje, na ANE, a gente tem a felicidade de dizer que o protocolo clínico de esclerose múltipla é um dos mais atualizados no Brasil e isso é uma luta nossa. Enquanto participação social dos pacientes, desse grupo de esclerosado, que eu digo assim, a gente trabalha na CDD e outras patologias, e não é porque eu tenho esclerose múltipla, mas o paciente com esclerose múltipla ele é muito engajado. Ele já é um paciente mais politizado. A gente precisa justamente que todo mundo se politize nesse sentido de entender que quando muda uma lei, quando muda um protocolo, quando a gente muda um rol de uma ANS, a gente não está mudando para a Bruna. A gente não está mudando para a Márcia nem para a Erenice, a gente está mudando para todo o Brasil. Então, hoje, a gente luta muito não só para ter acesso ao medicamento de esclerose múltipla, porque é óbvio que a gente quer o medicamento de esclerose múltipla, mas eu quero que todo paciente de esclerose múltipla tenha uma alimentação decente. Eu quero que todo paciente de esclerose múltipla tenha acesso à educação. Eu quero que todo paciente de esclerose múltipla tenha perspectiva de vida. E isso quer dizer que ele tenha acesso ao mundo do trabalho, que hoje a gente tem, já em profissias que a gente fez lá em 2018, dizendo que pessoas com o diagnóstico de esclerose múltipla, um ano depois do diagnóstico, normalmente perdem seu emprego. Então, assim, e aí a gente entra na questão da política pública, não só a política pública para a esclerose, mas a política pública para a saúde, para a sociedade. Porque no momento que melhora para um, vai melhorar para todo mundo. E não, claro, não aqui dizendo que é ruim esse comportamento assistencialista porque muitas vezes a pessoa está com fome e precisa dar comida. A pessoa precisa dar o remédio, precisa dar o remédio. Mas se eu for ficar tentando dar um remédio para cada pessoa que chegar na AME e me falar está faltando meu remédio e eu for só caçar atrás de remédio, eu vou estar resolvendo um por um. E eu vou demorar muito tempo. Agora, no momento que eu mudo uma política pública que faça todo mundo ter acesso, aí eu estou incidindo na vida de toda a comunidade. E não só de esclerose múltipla porque assim, um paciente com esclerose múltipla que está em tratamento correto, tem reabilitação, tem uma alimentação direita, ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está saindo, ele está vivendo. Ele não é uma pessoa que está aposentado por invalidez com 25 anos, como a gente vê em muitas pessoas, porque é necessário. As pessoas não se aposentam por invalidez com 25 anos porque estão malandro. Elas fazem isso porque não têm acesso, não têm perspectiva. Então, eu acho que uma das questões que viver com esclerose múltipla e colecionar essas histórias foi ter essa visão, a visão dessa diversidade que precisa ser olhada, essas interseccionalidades de ser mulher, ter esclerose múltipla é uma coisa, ter esclerose múltipla e ser mulher é outra. Ter esclerose múltipla e ser mulher e preta é outra. Ter esclerose múltipla e ser mulher e preta com deficiência é outra. Pobre também, né? E ter esclerose múltipla e ser pobre, ter esclerose múltipla e morar em um lugar que não tem nenhum posto de saúde. É diferente. Não tem um neuroespecialista que conheça tudo. A imensa maioria não tem, né? É designer. Sabe que a imensa maioria das pessoas viaja um quilômetro para poder ter um atendimento razoavelmente de qualidade. Então, assim, eu acho que é para isso que hoje a Ana me olha muito, com esse olhar macro de saúde mesmo. Não só da esclerose. Porque, assim, de verdade, na esclerose, eu brinco, eu sou um dinossauro da esclerose, né? São 22 anos. Quando eu tive o diagnóstico, a gente tinha dois remédios no Brasil. Hoje a gente tem 15. Basicamente todos eles estão no sistema público. Então, assim, a gente está muito bem atendido pelo sistema público de saúde em remédio. Mas a gente falta muita coisa para ter saúde. É isso que eu ia comentar. A vida não dá para ser só remédio. O exame não dá para não conseguir consultar. Porque isso é o assistencialismo. É dar comida. Não dá para alguém aprender qualquer coisa sem comer, sem ter um teto para morar, sem ter um mínimo de... E esse é um dos motivos que hoje a ANE, enfim, a ANE cresceu em 2018. a gente abriu a CDB junto e hoje a ANE tem bandeiras como a Regra Clara, que é um movimento para a saúde pública. A gente tem uma parceria com o Pop Rua, que é um movimento da população de rua e que a gente tem todo um apoio para eles. Porque, enfim, é uma questão nossa. Eu não posso pegar e olhar só para a esclerose múltipla e achar que é só isso. E eu acho que isso o documentário faz muito também. A gente não é só esclerose, né? Eu queria dizer porque nenhum esclerosado é somente esclerosado. É, acima de tudo, uma pessoa, um cidadão com desejos que vive. Então, se a gente tem, né, Bruna, atualmente, o Brasil voltou para o mapa da fome mundial, isso não é à toa, isso não são apenas números, né? São pessoas. E aí eu não posso olhar para isso como ah, eu só vou olhar para a esclerose múltipla. Não. Não tem como. E aí até mesmo a gente vai e se remete lá para o próprio diagnóstico porque se tu não tem condições de estrutura de vidas mínimas, básicas, tu também não vai conseguir de repente buscar um diagnóstico adequado, buscar um tratamento adequado e tudo mais. Porque existe toda uma vida no entorno, né? Então, aqui... E tem uma questão que o diagnóstico de uma doença crônica precariza muito a vida porque é caro. Ninguém fala sobre isso. É caro ter uma doença. Por mais que a gente tenha acesso a uma saúde pública é caro porque, por exemplo, se você vai precisar adaptar a tua casa porque você não pode mais subir escada, você precisa se mudar, você precisa arrumar... Porque barra de equilíbrio é caro. A barra. A mudança de rotina. A barra de rodas for o carro, a mudança do ritmo. Então, assim, é caro ter uma doença. E a gente não fala sobre isso, né? É, exato. Porque não é... E isso, particularmente, a gente vive aqui e eu também vivi bastante que é isso, assim, que não resolve a tua vida. Agora eu já tenho remédio e tá tudo ok. Não. Não dá pra ficar sem... O remédio é uma das coisas. E aí as pessoas me perguntam assim, ah, eu tive diagnóstico de esconderose múltipla. Minha vida vai continuar igual? Não, não vai. Não vai mesmo, né? Isso não quer dizer que vai ser péssimo, mas quer dizer que vai mudar. Tem uma perguntinha ali, Márcia. Faz pra nós ali. Acho que é a Ana Clara. A Ana Clara Idiomas, ela já tinha falado antes sobre viva o cinema nacional, viva a luta feminista, viva aí, Ana Clara. Perguntinha dela agora. Impressão minha ou as mulheres chegam ao diagnóstico pois vão ao médico? Eu acho que chegam mais ao diagnóstico pois vão ao médico ao contrário dos homens. Eu acho que tem uma questão epidemiológica que realmente a esconderose múltipla ela afeta mais mulheres do que homens, mas a saúde da mulher ela é muito mais falada, a gente é muito mais esquadrinhada pela saúde e pela medicina do que o homem. Então assim, nós mulheres vamos no ginecologista todos os anos desde a primeira menstruação. Menina, a gente... A gente olha para a nossa saúde de uma forma diferente dos homens. Então a gente olha para os nossos sintomas de uma forma diferente e isso é muito bom. Isso é ótimo. Só que aí tem uma outra questão. A mulher, ela não é acreditada nos seus sintomas. Ela chega num médico generalista e fala que ela está com... está com tremor na mão. Virando. Ela está com tremor na mão, está com formigamento, é cansaço, é estresse, é histérica, enfim. A história das mulheres está aí para contar o quanto mulheres estão botadas na fogueira. Então assim, a gente tem um cuidado maior e uma visão diferente para a saúde, para a medicina, mas ao mesmo tempo a gente é mais desacreditada. Então o diagnóstico... E aí é um outro dado importante. O diagnóstico nos homens chega muito mais rápido do que para as mulheres. Porque o homem, da primeira consulta, agora eu não vou lembrar o número exato, mas a gente pode até colocar. Da primeira consulta, do primeiro sintoma que ele teve até o diagnóstico, o tempo dele de diagnóstico é muito mais curto do que a mulher que tem o primeiro sintoma até o diagnóstico. Porque a mulher é desacreditada. Então isso é um problema. Isso é um problema. A gente tem pouco tempo. A gente tem pouco tempo, vou eu fazer a chata aqui, só quero dizer que a Márcia Yumis falou que também tem o diagnóstico de esclerose com surto da visão, que ela perdeu 50% em cada olho, tremor, sensibilidade nas pernas, braços, e ela tem que crescer com isso. Acredito que ela também tenha tido o diagnóstico nova como a Bruna, né? O Gustavo Pamorim, falando que tem baixa visão e que vai lançar um livro, a K. Paiva, dizendo que ama a Bruna. É, né? Manda o livro. Saudade, minha língua. E a Mari Castro estava aqui com a gente, né? Ah, que é a nossa coordenadora de... Acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade, linda. E tem uma questão aqui que a Ana falou, que os casos mais graves são em homens. E aí eu falo de novo a questão que é assim, os homens demoram muito pra procurar. Quando eles chegam no diagnóstico, eles chegam rápido no diagnóstico, mas também quando eles chegam, eles já estão com muitas perdas. Em muitos casos de primária, hoje em dia, já se tem toda essa questão de que às vezes é um caso de muito tempo o diagnóstico que não foi feito. Então, acho que tudo isso vem junto, né? Eu acho que a questão de gênero é muito importante por conta disso. Porque é diferente. Não tem como a gente dizer que é a mesma coisa. É diferente. Porque o homem vai mesmo, menos mesmo também é um ético, né? Vai menos. Ele se observa menos, ele se acha mais autossuficiente. Então, assim, o homem quando... Eu me lembro quando o Jota começou a usar a cadeira de roda, a luta que foi pra esse homem pra cadeira de roda. Um negócio que ajudou a gente honores pra sair de casa. Mas, assim, a luta que é de se assumir... Muitas quedas, né? Ah, né? Ele fala, menina. É muito chungo na vida, muito susto. Muito susto na vida até aceitar o cuidado. E como é importante a gente aceitar o cuidado, né? Porque as pessoas também dizem assim, ah, mas daí eu vou ser dependente. Ser dependente no cuidado não quer dizer que você não tenha autonomia de escolher como vai ser ter cuidado. Você ainda tem autonomia de decisões, mas se permitir ser cuidado é tão bom. se permitir o cuidado é importante. Facilita pra todo mundo, na verdade. Facilita pra quem tá cuidando, facilita pra quem é cuidado, facilita pra quem tá no entorno, facilita pra todo mundo, sem dúvida. Então tá, então vamos aqui, antes que a Márcia já nos dê, né? Estamos chegando ao final, né? Do Esclarela Usada Não é a Vó, nessa conversa muito importante e necessária aqui com a Bruna, que também é vice-presidenta da AME, nossa parceira, nossa apoiadora cultural. Nós gostaríamos de convidar, então, todo mundo, a Bruna vai convidar também pra participar da live no dia 18 pelo canal da AME no YouTube. É isso? E no Insta também, Amigos Múltiplos? Vai estar no Facebook. Antes de terminar, eu quero responder a Carlinha, que ela perguntou se a vida sexual depois da AME muda. É normal mudar. Eu vou dizer uma coisa, Carlinha, eu não sei porque eu só tive vida sexual com esclerose, mas a minha vida sexual nesses anos de vida sexual mudaram, porque uma coisa importante, gente, a gente muda. Graças a Deus, a gente muda. A gente envelhece, a gente amadurece, a gente gosta de uma coisa numa época da vida, depois gosta de outra coisa. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, minha vida sexual mudou depois da esclerose. Não foi por causa da esclerose mesmo? Mas muda pra todo mundo, né? Não é? Foi assim, ah, minha libido me diminuiu, mas será que foi só a esclerose? Foi a esclerose o estresse? Foi teu parceiro que já não faz mais sentido? Foi? Não sei. Então, assim, às vezes a gente bota tudo na conta da esclerose e não é. Então, assim, o quanto é importante a gente tá com a cabeça boa pra entender que a esclerose ela é um aspecto, e um aspecto bem importante na nossa vida. Mas ela não é tudo, né? E se é, por exemplo, ah, minha vida sexual tá uma droga depois da esclerose. Vamos pra terapia, cara, porque não é a esclerose que tá fazendo isso. É alguma coisa... Aliás, terapia... É uma coisa que a esclerose pode ter desencadeado, sem dúvida, né? Mas é isso aí, terapia, a gente terapia em dia, pelo amor de Deus, todo mundo. Terapia é outro assunto que daria uma outra lá que a gente fala. Nossa, terapia a gente pode ficar aqui a vida inteira. Mas é isso. Não é? Então, claro. Vamos ligar o pessoal pro dia 18. Isso. A gente vai continuar falando, continuem compartilhando aí esclerose e agosto-maranja sem tabu, porque eu acho que é isso. A gente quer tirar os tabus da vida sexual, da vida no trabalho, de maternidade, de paternidade, de, enfim, todos os tabus que vão nos dizendo, tipo, ah, você é muito nova, né? Alguém falou que você é muito jovem pra ter esclerose. Então, assim, é isso. Esclerosada não é a avó. Esclerosada sou eu. Sou eu que tenho o diagnóstico de esclerose. Então... Linda e maravilhosa, né? Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. É tão bonitinha, você é tão bonitinha como esclerose. Porque tem que ser feio agora pra ter esclerose. Sabe que eu tenho a minha teoria, né? Mas que a pessoa que tem esclerose, todas as pessoas que eu conheço com esclerose são bonitas. Então, eu acho que é um pré-repedito. Ah, menina e maravilhosa, né? Eu acho, sim. Quem tá aqui com esclerose vai concordar com o vídeo, né? Ó, a Carolina, a Ana Carolina, que é a nossa blogueira também, né? A Ana Carolina, que é fã das três, é outra menina bonita, né? E que tá fazendo um baita de um trabalho também. Esclenosada, né? Esclenosada. Então tá, gente, sigam a gente no arroba Esclenosada na avó, no arroba Amigos Múltiplos, né? Gurias, o que vocês gostaram de falar? Vai lá, Marcia, que tu, né? Então, dá um tchau aí e depois a Bruna. Olha, gente, na próxima semana, eu não sei se sou eu ou se é a Erenice com o Cassol, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a direção, né? De como foi dividir essa direção e a produção do filme. Essa loucuragem que virou um filme que agora vai pras telas de cinema e de acordo com o pessoal aqui, eu acho que foi a Ana Clara, a gente vai pro Oscar, né? Não sei qual, mas a gente vai pra algum Oscar, a gente vai com certeza. E é isso. Sigam arroba Amigos Múltiplos pela Esclerose, arroba Esclerosada não é avó, arroba Bruna Rocha org, Vivendo Além da Esclerose e todo mundo. Vamos dar uma olhada nesse pessoal aí do mundo, né? Dos Esclerosadas, Esclerosada Rara, a Lini. A Lini também tá no filme. Bom, e eu já falei, eu tô pronta pro balê, eu tô com o colã já por baixo, a Lini, tô saindo aqui correndo, só vou subir meu cósmico. Tá atrasada, né, Bruna? Vai lá. Não, não tô, é 8h15. Ah, tá. É isso, a gente tem que viver as coisas que a gente gosta, né? Eu, depois de 20 anos sem botar um... quase, é. Sem botar uma sapatilha no pé, voltei pro balê, eu voltei a acreditar que eu posso fazer algumas coisas. Ah, um leão, eu quero um leão de cano, isso aí. É, mas eu acho que assim, eu só queria dizer que compartilhar a vida é o que nos faz humanos. Compartilhar as nossas histórias e aprender com as histórias dos outros é o que nos faz humanos. E eu sou muito grata por estar compartilhando a minha história nesse filme, que é um marco pra todos nós. Então, eu queria agradecer vocês, meninas, diretoras, todo o pessoal que tá trabalhando no filme pra deixar esse filme lindo. Agradecer o trabalho de vocês, porque é isso, que a gente tá fazendo é tentando ser mais humano num mundo em que tá cada vez mais difícil a gente acreditar. Mas eu sempre digo, né, eu sou hongueira, eu sou poliana, eu sou alegria do Divertidamente, eu acredito nas pessoas e eu acho que a gente poder contar essas histórias é o que vai fazer a gente seguir em frente. É isso, menina. Boa noite. A gente que agradece. Beijos. Beijos a quem nos acompanhou, quem entrou aqui, compartilhe. Márcia, valeu. A live vai ficar salva, então, e quem quiser, quem quiser compartilhar o recurso pra outras pessoas verem, né? Tá bom? Obrigada, Bruna. Erê. Até a próxima. Tchau. Obrigado.